A banda vai jogar pelas roupas que eu visto Preso na porta giratá de um bar Vendem minhas digitadas no caixa Eletrônico infinita, gravidez no ventre da sociedade Membros da cultura, criatividade Não precisa me acreditar e nem estar comigo Tenho direito de ir e vi sem puxar o cartil Entre os décimos, livros atrasados, escolar Por aqui, tudo é e sempre foi o palmar A se mapeando o fluxo dos escraços O que adianta ter nenhum país de acorridar Incentivo nas laboras, nos carros da enxada As portas marcadas, reparações e nada Guto nos ilustrados, bandejões da esquina Crianças, mulheres, idosos, indígenas Me encheram de porrada, me ensinaram a rezar O continente demarcado, a ficaram a vida O que é que é que é que é que é TV Vesa Cor Maravilha na fogo Vem com o novo aí na área Alegação, existiu uma parcela na narrativa de negação Nomes bandidos, documentos queimados O bafog dos tambores, terreira, aposar É sempre assim, sem a noite, está preta Quem caiu banho de ovelha tem a sua deda Vai lá pro clube, velho As costas marcadas, as mãos calejadas Despertiza que nem quem tá lançado de apanhar De apanhar, de apanhar Aguado, mano Ela é tudo clube e tá bonito, velho Porra, desmãs calejadas Tá pronto? Tá É foda A luz de apanhar, de apanhar, de apanhar